Salve, salve baseada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui em live Imanos, na live de hoje eu acabei de sortear uma caixa de luva e uma caixa de faca no csgo.net para um inscrito E além disso, o Top Beats também ganhou uma caixa de luva que o Adriano vai colocar agora Agora, 1, 2, 3 e vai o momento em que o inscrito ganhou a caixinha de luva no Top Beats, foi! Aí clã, estou aqui no csgo.net na conta do Pedrão, ele ganhou a caixa de luva agora E vamos lá rapaziada, vamos abrir direto aqui essa caixa de luva, irmão, direto Foi Bora Uh! Polygon, safe, safe, safe Duzentos e cinquenta e seis dólares Uh! Safe demais, Pedrinho Safe demais, irmão, safe demais Vamos solicitar aqui já pro Pedrão Pô, e na Steam com certeza vale mais ainda, irmão E galera, já chegou aqui a luvinha do Pedrão Ela veio testada em campo E mano, eu acho que vale mais do que duzentos e tantos dólares Eu acho que vale mais de trezentos, inclusive Inventário Mil novecentos e quarenta e quatro dólares É reais, reais Trezentos e cinquenta e cinco dólares É o que veio pro Pedrão hoje Trezentos e cinquenta e cinco dólares Você é louco, irmão Caralho, Pedrão Você deve ter ficado feliz, hein O Pedrão deve ter ficado como? Feliz demais Aí vocês viram aí então o que o inscrito ganhou no Top Beats hoje Foi uma luva bem top Uma luva Polygon De trezentos e sessenta dólares na Steam O Adriano colocou aí O valor que tava no csgo.net era duzentos e sessenta E o Adriano colocou aí pra vocês verem O momento que a gente viu na Valve Que valia dois mil reais Dos trezentos e cinquenta dólares Safe do safe do safe Agora, rapaziada Eu acabei de fazer o sorteio De uma caixa de luva E uma caixa de faca Pra rapaziada que tá aqui na live Inclusive, deixa eu mandar aquele salve Pra galera que tá aqui na live, né? Ó, tá todo mundo aqui Tem mil e treze Quase mil e quatrocentas pessoas em live E tá aqui, ó Todo mundo salve, salve, salve Um salve pra geral, irmãos Tamo junto Se você quiser seguir aí É twitch.tv barra sal Então vamos lá, clã Vamos entrar aqui na conta do vencedor Aqui no csgo.net Que foi o Duro Como Pedro Esse é o nick dele aqui na live Duro Como Pedro E tá aqui, rapaziada Entrei aqui na conta dele E vamos lá, rapaziada A gente precisa depositar na conta dele Para abrirmos uma caixa de faca E uma caixa de luva, correto? Então vamos fazer aqui o cálculo De quanto que a gente precisa Cento e setenta e três Mais duzentos e dezesseis Igual Vamos lá, trezentos e noventa Trezentos e noventa Menos trinta e três vírgula três por cento Aí, Saulinho Por que que você fez esse cálculo aí Menos trinta e três por cento? Você não vai depositar o valor total na conta dele? Vou sim, meus queridos Só que depositando duzentos e sessenta dólares Utilizando o meu cupom, Saulo Você ganha mais cinquenta por cento de bônus Que dá duzentos e sessenta mais cinquenta por cento Trezentos e noventa Sendo assim, a gente consegue abrir a caixa de faca E de luva na conta dele Então a gente precisa depositar Duzentos e sessenta dólares Vamos que vamos Lembrando sempre de depositar Utilizando o cupom Saulo S-A-U-L-L-O Para ganhar cinquenta por cento de bônus Porque se você não utilizar o bônus Você, né? Não ganha cinquenta por cento, né? Só isso que acontece E vamos girar a roleta de bônus dele O bônus que ele tem aqui é uma free case Não vale tanto a pena É só dois e sessenta que você deposita Vamos girar de novo Vamos que vamos O meu cartão Hum, não deu bom O meu cartão só passa de cem em cem dólares, galera Ele não passa mais de cem dólares Então eu vou ter que fazer duas transações de cem e uma de sessenta Vamos lá Vou depositar aqui Ai meu Deus do céu Vamos que vamos Tá aqui, rapaziada Trezentos e noventa dólares Vamos começar então A galera tá pedindo bastante Pra eu ir ver o inventário dele Como que é o inventário dele Vamos ver então Ó, atualmente ele já tem uma faquinha aqui De quatrocentos reais Mas o inventário dele é um inventário, pode-se dizer, simples Tem uma faca só, nada mais Agora ele vai ganhar uma faquinha e uma luvinha Vamos que vamos Tomara que dê muito bom Tô torcendo demais Ô, peraí Ô, duro como o Pedro Ô, Pedrão Você vai querer a new knife ou a knife normal? Você escolhe, irmão Ó, o Pedrão falou que quer a de faca normal Então vai Cinco, quatro, três, dois, um E a faca que o Pedrão ganhou foi Vamos ver Para, para, para Ô, passa Tanto faz As duas é boa, irmão Safe Flip Black Laminate Não foi muito bom Porque essa ca... Na verdade essa caixa custa 115 dólares Veio 113 Safe Aí, Saulão Como assim 115 dólares, Saulão? Você tá na Disney? Não, irmão 172 Quanto que a gente gastou? Calculadora 172 menos 33,3% 114,70 Ai, Saulão Por que 114,70? Porque se usar o cupom Saulo de 50% Vai para 172, entendeu? É basicamente isso Essa caixa sai por 115 dólares mais ou menos Vem uma faca de 112 Show Se não tivesse utilizado o cupom Saulo Teria sido um prejuízo grotesco Mas como usou o cupom Saulo, deu bom E agora vamos direto para a caixinha de Luv, irmão De qualquer forma Esse foi um presente do Saulão para o inscrito 5, 4, 3, 2, 1 Foi Tomara que venha uma lua top igual a que o Pedrão ganhou Passa Boa A Hydra Emerald 170 Gode, caraios Gode, 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 Gode Ai, F, Saulão F, F, F Não foi F não, irmão A gente gastou Não foi 216 dólares Tem os 50% de bônus Ou se a gente gastou 144 E levou 170 144 com mais 50% de bônus 217 Safe do safe do safe Parabéns, irmão Bom, vamos solicitar aqui essas duas skins A Luvinha, Hydra Emerald e a faquinha Dentro da Valve vale mais ainda Não vale só 112 Deu mais ou menos 300 dólares aqui, né Deu 282 283 dólares mais ou menos Safe do safe do safe do safe Profitou demais Ele falou aqui Eu tô feliz demais Melhor presente Ele falou Safe, safe Uma nova notificação de troca A faquinha chegou Veio testada em campo Safe Aceitamos aqui já a troca Inventário Tá aqui Canivete preto laminado De 183 dólares Nossa, mano Dólares não, reais Mano, essa faca Na verdade Não vale só 112 reais Ela vale 143 dólares Aqui tá falando que ela vale 112 dólares Ela vale 143 dólares Safe do safe do safe, irmão Vamos esperar agora chegar a luvinha dele Assim que chegar a luvinha, safe Enquanto isso, vamos inspecionar essa faquinha lá dentro do jogo Aí, rapaziada Esse daqui Foi a faquinha que a gente conseguiu Essa aqui foi a faquinha que a gente conseguiu Float dela veio 0,23 Top demais Mano, essa faca é linda Essa faca é linda demais Lembrando Se você quiser abrir caixas aí também Não se esqueça Utilize o cupom, ó Tá aqui, ó Tá aqui em cima da minha mão aqui, ó Cupom saulo no csgo.net Pra ganhar 50% de bônus Vamos lá agora Vamos esperar chegar nessa luvinha Liberou a luvinha aqui Vamos solicitá-la de novo, clã? Ó, bugou Mas o site deu a opção de a gente trocar essa luva por outras skins, mano Tem como trocar por uma survival Casey Harden De uma paracord De um estileto Casey Harden De uma baioneta Brightwater Que é bem top Então, no final das contas O Pedrão vai sair com duas facas Dá pra gente arriscar Um aprimoramento Mas eu acho arriscado demais Então aí Vamos ver Vamos ver o que o Pedrão vai falar Eu preferiria Se fosse ele Pegar, sei lá Uma baioneta Brightwater Pelo menos E eu preferiria Fala pra mim, ô duro Como Pedro Manda aí no No sussurro pra mim O que você vai querer Tem essa M4 também Não vale nem um pouco a pena, obviamente Pode ser a Casey Harden Sempre quis uma Essa daqui, ó, Pedrão Uma opção boa Se ela vier Blue Gem, então Você estourou no norte Se ela vier Blue Gem Você estourou no norte, irmão Aí, galera O Pedrão preferiu a Casey Harden Então vamos esperar chegar a Casey Harden Aqui pra ele Aí, rapaziada Uma nova notificação de troca Chegou a faquinha Ela... Ih Mano, tinha chego a luva Ela tinha vindo... Uh Ela tinha vindo pouco usada Mas o vendedor Porque pra quem não sabe Não é o CSGO Net Que manda a skin É uma pessoa Que deposita no market CSGO e manda É, tinha mandado Essa luvinha aqui, mano Só que Acabou desistindo Acabou desistindo Então vamos lá, clã Vamos aceitar aqui A faquinha Veio veterana de guerra Mas vamos torcer Pra ela vir com muito azul Vamos agora aqui No inventário dele E vamos A faquinha vale 900 reais E a outra faca Vale 884 Então vamos 900 mais Vamos colocar aqui na calculadora 900 mais 784 1684 1684 reais Em dólar Deu 308 dólares E a gente depositou Apenas 260 Profite de mais ou menos 50 dólares Safe Safe do safe do safe Hoje tivemos um profite legal E na outra conta Do Pedrão também Que ganhou top beats A gente pegou uma luvinha De 2 mil reais 300 e poucos dólares também Safe demais Agora vamos inspecionar Essa survival Lá dentro do jogo Pra ver se ela vem Blue jam Tomara que sim, né mano? Tomara que sim Aí clã Aqui está Nossa Senhor da glória Ela é black jam Black jam Uma nova faquinha Meu Senhor Bom Mas pelo menos Aquele é o valor de venda dela Ele pode vender essa faca A hora que ele quiser Por aquele valor Na Steam Ele está safe Carvão jam Essa faca é carvão jam Galera Está falando aqui no chat Caramba Deu azar Deu sorte no site Mas deu azar com essa faca aqui Meu senhor Carvão Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aqui Like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau Tchau